Gleison! Boa noite Chico, aqui é o Gleison de Porto Velho. Oi Gleison! Vendo que a BMW lançou a promoção essa semana da GS310 de 32 mil por 27 mil, sendo o ano dela ainda 2020. Você acha que compensa comprar essa moto já estando quase no ano 2022? Um abraço para Porto Velho aí, fiquem todos com Deus. Gleison, se você tiver como botar seguro na moto, compensa, porque a moto é melhor do que uma XRE. Essa moto é melhor do que uma XRE, se for a GS que você está falando, a G310GS. Se for a R, é melhor inclusive do que a Twister e a Phaser. Então são dois modelos, esse modelo 310, eles são de fato melhor da categoria 300 monocilíndrica, porque é uma moto refrigerada água, é uma moto que tem aí bom consumo de combustível. Qual o pênalti dessa moto? Tanque pequeno, mas é uma moto aí com foco urbano. Se você botar um seguro nessa moto, vale a pena. Sem seguro, nem pensar. Porque se você tomar um tombinho, você vai vender um rim. É PT. Então é uma moto que tem que ser seguro. Essa questão, na minha opinião, tá? Minha opinião, não por ser patrocinado, mas por minha opinião. Eu compraria, se eu tivesse focado numa moto dessa, com desconto e com benefício de emplacamento. Algumas vezes rola uma promoção, não sei se agora está dando só emplacamento e se estão dando alguma revisão grátis e tal. Às vezes vale a pena, tá? Pegar com todas essas promoções. E 27 mil é caro, não é barato, tá? Tá muito caro, porque se você pensar que uma XRE, que é uma moto muito mais vendida no mercado, custa 25, mas é inferior à G310GS, a G310GS está muito cara. Mas ainda assim, digo, vale a pena, mesmo ela sendo 2020, 2021. Por que que a BMW não lançou ainda o modelo 2021, 2022? Porque eu acredito que eles vão trazer aí a versão nova já lançada lá pela TVS, tá? A TVS é fabricante dessa moto e lá na Ásia já lançaram a moto com facelift completo, né? Ela vai vir muito mais bonita, vai vir com alguns periféricos novos e eu acredito que a BMW do Brasil vai trazer essas motos pra cá e por isso que eles estão queimando o estoque da G310R e da G310GS. Eu vejo sim com uma boa oportunidade, ainda achando muito caro. 27 mil nessa moto tá muito caro, tá bom? Mas é uma moto excelente. Eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal, procure G310GS, o Test Ride, tem review e cara, o Test Ride, eu dei troféu joinha, fiquei empolgadíssimo, a moto tem uma suspensão maravilhosa, conforto, torque, cavalaria, eu fiquei impressionado com a G310GS. Tô doido pra testar uma AR. Um beijo! Tchau, tchau!